20 anos lá dentro da área, são quatro São Paulinos, outros dois, um de cada lado, na entrada da grande área, bateu o Kaká, bola vai lá pra dentro, fica viva, tem a chance do gol, gol do São Paulo. Tava na pressão, tava apertado, o Corinthians se desdobrava, numa falta cobrada, lá dentro da grande área, ela vai sobrar, o Souza pega de pé esquerdo, pega firme, pega forte, manda pro fundo do gol. Ela sobrou pro Souza, tá numa fase, jogando bem no meio, pode dar o pênalti, pé esquerdo na bola, bateu pro gol! Fábio Santos, gol do Corinthians! Empata o Clássico em Itaquera! Bateu firme, o tênis caiu pra direita, ela entrou no meio do gol, mas o tênis já tinha ido, ganhou uma chance, Fábio Santos, camisa 6! Cobra, falta, Kaká, acha-se do Edson! Pro gol! Edson Silva! Desautoriza, Fábio Santos vai pra bola, de novo, Fábio Santos, pé esquerdo na bola! Pro gol! Fábio Santos! Gol do Corinthians! Já sobeu o Danilo, pode até bater pro gol, preferiu a abertura, recebeu o Guerreiro, outra vez com o Danilo, que passe pro Guerreiro! Gol! Guerreiro! Gol do Corinthians! Gol do Corinthians! É apenas um desvio, deixa a bola parar, pra gente mostrar direitinho o lance! E o Gaciba explica, Jadson, faz o passe, um bom passe, olha o Elias tocando de primeira! Pro gol! Elias! Gol do Corinthians! Vai no mano a mano, tocou boa bola pro Jadson, arrumou, limpou, pé esquerdo, bateu pro avião! Gol! Jadson! Gol do Corinthians! O Denis foi buscar, cobrança de escateio do Corinthians, é curta, chegou o Wendel pro cruzamento, bola pra dentro da área, toque de cabeça, pegou o goleiro do Camus! E aí a cobrança de escateio, o Romero, goleiro do Camus! Lindo lance do Bruno Henrique, rolou a bola pro Danilo, sensacional pro Luka! O Romero vai chegar em situação boa, pra dominar, olhar, cruzar, e o desvio pro gol! Gol do Corinthians! Vem aí o Allan Kardec, tetou o cruzamento, e o gol! Gol do Reinaldo, em cima do Romero, partiu o Cristian, bateu o gol! Quase se complica ou não, se complicar e vai sair o primeiro gol do Corinthians! Gol! Vem a cobrança de escateio, o toque de cabeça do Iago! Pro gol! Pé direito! Gol! Quem chega pra bater, quem bateu o Marquinhos, Gabriel! Gol! Gol! Abertura Abertura Vem pra cobrança de escanteio, Clayson abriu a cobrança, o toque de cabeça Pro gol! Do lado de cá, no Pedrinho, ele ajeita, chegou, Ralf! Gol! Passe lá pelo lado esquerdo com o Everton, partiu pra cima da marcação, rolou pra trás, Nenê abatido, desvio! Gol! Primeira trave, subiu o Manuel! Gol! Gol! Reinaldo bateu, primeira trave, Hernanes! Gol! Wagner balançou, cruzou pro Love, a bola vem entrando, Gustavo! Gol! O escanteio é cobrado, o toque de cabeça, encanto é dentro da área pro gol! Gol! Nesse final de tempo, o Igor Gomes tentou a jogada, volta a bola do Antony, bateu pro gol! Gol! Do lado direito passou o Fagner, ele preferiu a bola pro Wagner! Gol! Gol! Fagner do minuto, um pouco pra trás, olha a samba, 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 samba! Gol! Gol! Graças a sombra pro Natel, Natel cantilho, já vai fazer o lançamento, já joga pra ponta esquerda, boa, bola pro Lotera, a bola é boa demais, fechou o Casares, preferiu bater pro gol! Gol do Corinthians!